Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo aí de The Forest, pessoal E vamos lá, continuar com a nossa série E olha só que pôr do sol bonito, hein, cara Ô... Pôr do sol não, né? Isso aqui é o nascer do sol Te damos... Uh, achei que era índio lá na frente, mano Olha que da hora, hein Massa, cara Bom, vamos lá, vamos começar aqui a trabalhar, né Porque a nossa casa não vai se montar sozinha É... E outra coisa também... Ué, por que será que nosso totem apagou? Será que ele apaga mesmo? Ah, acendeu Será que vai queimar uma hora todos esses negócios, velho? E eu vou ter que trocar alguma coisa assim? Pode ser que sim, né? Olha, ainda tem a nossa... A nossa casa antiga, né? Interessante, cara Nossa, aqui já derrubou... Ah... Ele fica salvo, né? As árvores que você derrubou Legal, hein? Vamos aqui Lembrando também que... Muita gente... Muita gente tava falando pra mim lá atrás do barco, né? Que é só eu caminhar mais um pouco aí pela praia E eu vou fazer isso hoje sim, pessoal Então... Só quero aí já... Começar aqui pelo menos a casa, né? Pra dar uma adiantada Beleza Tomara que nos próximos pets... Eita, porra Tomara que nos próximos pets eles consigam... É... Acertar esses sons, esses barulhos, né? Esses efeitos aí Que tanto de árvore... Olha isso É muito alto, cara Mesmo você baixando lá no... No menu, né? É muito alto, cara Seria bom se você pudesse equalizado do jeito que você quer, né? Não que isso seja um problema, né? Mas... Eu acho que não é algo muito complicado de... De se arrumar, não, né? Vocês falaram pra mim fazer a casa na praia, né? Eu acho que eu tô... Eu tô perto da praia, né? Acho que é o melhor lugar Bom, deixa eu colocar aqui, ó... O esquema da casa, né? Vai ser aqui mesmo, cara Vou entrar aqui Onde é que tá o nosso abrigo? Aqui Tem algum... Acho que tanto faz, né, velho? Tá por aqui mesmo Beleza Ih, cara Vem cá Ah, tô com bastante armadura Aliás, eu tô precisando comer, hein, cara Cadê nossa fogueirinha? Eu já fiz? Nem fiz, mano Vamos Fazer nossa fogueira aqui Porque o troço tá sinistro Pode ser qualquer uma, eu acho, né? Vou pôr essa aqui mesmo Ih, tá faltando tudo, cara Pedra, pedra Pedra Morrei É, o cara já tá até... Isso aqui Ah, uma pedra pequena Olha que interessante O que mais que eu preciso? Graveta, né? Isso Vai pegando, vai pegando Nossa, aqui tem muito graveta, cara Pedra Pedra também vou precisar Ih, só que eu não consigo pegar Eu não consigo carregar, velho Não consigo correr também Eu tô sem estamina total, né? Eu preciso de duas pedras Eu acho que comendo Eu já consigo restaurar a minha estamina Onde é que tem pedra aqui, mano? Caraca, sumiu as pedras Eu vou tomar um negocinho aqui, velho Olha que isso, cara Beleza, isso aqui já ajuda, né? Pelo menos a correr Não restabelece a fome Mas Nossa, velho Usei todas as pedras Ah, tem aqui Preciso de mais uma Olha que coisa de graveta Que tem aqui, cara? Minha Nossa, velho Cadê as pedras? Aqui Isso Boa, rapaz Vamos lá Vamos aguardar aqui um pouquinho, né? Já comemos e voltamos a trabalhar aí, velho E galera, eu queria agradecer a todo mundo aí, né? Ah, não, mano Vai dar aqui, seus peladão Ixi, velho Não consigo acender mais a parada Isso aí Passa reto Queria agradecer a todo mundo aí, pessoal Que tá acompanhando a série, né? Que tá me dando dica Que tá... Eita Nossa, que susto, coelhinho Dá pra comer já? Boa Pô, eu queria acender isso aqui de novo, cara Acho que não dá, hein? Que droga Mas acho que funcionou, né? Deu uma espantadinha de leves neles Nossa, e eu achei que de dia eles iam tudo dormir, cara Aqui é nada, hein? Beleza Ih Aqui 82, hein? Caraca Mas é muita tora que tem que pôr nessa casa Lembrando que eu não vou fazer isso aqui 100% no vídeo, né, pessoal? Eu vou fazer o começo da casa E a hora que eu estiver terminando ela também, né? Porque senão fica muito chato pra vocês, realmente E... No vídeo eu quero... Nossa Tá com meio brilho demais isso aqui, hein? Se bem que não mudou muito Então eu vou... É... Olha Vamos pegar isso aqui Beleza Tamo com bastante coisa, né? Vocês falaram pra mim fazer molotov Bomba Com os dequeles Esse aqui dá pra comer, né? Ou não? Não, é... É outro tipo de plantinha, né? Corre, maluco Então aqui nos vídeos eu quero ver se a gente... Eita Se a gente consegue mais explorar, né? O ambiente aí E construir algumas coisas diferentes, né? A casa eu vou... Eu vou... Eu vou fazer agora, né? Essa parte que é a mais chata em off Depois eu mostro pra vocês o finalzinho, né? Na hora que estiver quase pronto aí pra terminar E será que a gente tem que fazer portas, essas coisas? Acho que sim, hein? Ó, pois tem buraco de janela Não adianta deixar aberto também, né? É, minhas madeiras acabaram ali Depois tem que cortar mais Bom Então vamos explorar A gente tá bem aqui de... Com o nosso flare, né? Tamo bem também de comida, aparentemente, né? Armor Isso aqui eu tô ligado que dá pra fazer o molotov, né? E é uma dessas garrafinhas aqui também Esses circuitos falaram que dá pra fazer bomba Aqui tá meus remédios Vamos colocar a moeda, né? Vamos lá Vamos dar aquela exploradinha básica aqui Ih, maravilha, né? Ah, tem... Ah, spawnou aqui, ó Boa É, realmente eu escolhi um lugar muito bom, né? Várias moedas aqui Eu vou pegar um pouco e vou deixar o resto Porque senão eu vou lotar o meu inventário Essas maletas eu vou deixar também Outra hora eu dou uma... Eu tento abrir o resto, né? Tinha um graveto aqui Eu sei que dá pra gente pescar também Será que tem peixe aqui? Acho que não, né? Mais naqueles laguinhos, né? O que é isso aqui? Moeda? Não, é it? Ah, não É moeda Quero jogar Vem pra cima então, hein, Joe Que eu te jogo essa pedra na cabeça, véi Aqui, ó Podia... Uma coisa também que... Ih, mano Começou um barulho aqui de gruta Aqui não tem nada Ei, 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 ei Ah, não dá pra comer, véi Porra Olha, só dá uma... Uma tostadinha ali, véi Tá, eu tenho que... Eu não posso me esquecer que a casa... A casa é da esquerda, né? Não, eu vou parar lá na casa no meio do mato, véi Cara, eu achei que o barco era mais perto, hein? O que é isso aqui? Pedra Vixe Ei O que é isso? Toma o seu Tem aquela ilha ali, né, cara? Nossa Caverna aqui, véi Não acredito que tem caverna aqui Ah, se tem caverna aqui, tem os arrombados também, né? Eu não vou entrar aqui não agora Galera, deixem nos comentários se vocês acham que aqui Nessa caverna... Sai índio daqui, véi Se sair eu tô lascado com a minha casa ali, é pertinho, véi Isso é bom Ó, bastante garrafa aqui, hein? Olha Peixe Ah, sério que não dá, véi? Pô, o bicho tá embaixo de mim, mano Isso aqui, o que que é isso? Eu, hein? Bastante garrafa Vamos lá O que é isso aqui? Eu, hein? Parece um cérebro O que é isso, véi? Um tubarão? Caraca, mano Caraca, mano O que dá pra pegar aqui? Moeda Você é doido, véi? Tem tubarão É O pessoal tinha comentado, né? Inclusive que... Não, não Que... Pra mim... Pra mim poder chegar lá no barco Tem que passar por alguns tubarões, né? Então, vai ser um tanto quanto complicado Nossa, como tem gaivota aqui, hein? Ih, mano, eu acho que eu não tô perto do barco não, hein? Não sei não se o lugar que eu escolhi lá foi uma boa, véi Tem uma caverna quase do lado Eita Olha, tem uma árvore muito cabulosa aqui em cima Vamos dar uma olhada Tem uns peladão aqui, ó Aliás, uns pedaços de peladão, né? Eu, hein? O que que andou acontecendo por aqui, véi? Ui Calma Não quero morrer, não, véi Opa Pedra Toma Velho, não tô vendo barco nenhum, cara Vixe Olha, cara Muito estranha essa árvore, hein? Vamos vir mais aqui na ponta pra ver Olha isso, velho Tem barulho meio esquisito por aqui Olha, deve ser da água batendo na montanha, né? Eita Vambora, vambora Vamos dar mais uma explorada aí beirando a praia E galera, deixa aí nos comentários o que que vocês acham Será que eu devo continuar ali naquela Naquela praia ali que eu tô? Que eu comecei a fazer a casa hoje Ahn Eita Aqui tem, né? Até Aquelas maletas que dão respawn, né? Sempre pertinho Só que também tem a caverna, né? Provavelmente deve Deve sair Isso aí Isso aí Índio daquela caverna, né? Eu imagino Tem outro peladão aqui Ou se eu devo fazer a casa mais pra cá Ou a hora que eu achar o barco também, né? Olha aqui, tá cheio de maleta aberto também, velho Abriu? Abriu Daqui a pouco eu não vou ter espaço, velho Tanta coisa que eu tô carregando Podia ter algum sistema, né? De Ahn Você poder guardar Nossa, quanta maleta, velho Ó, mais desse Será que isso aqui é pra tomar? Lower energy Diminui a energia, velho Como assim? Abre Bom, eu tô pegando tudo, né, velho Sei lá o que vai ser necessário ou não Ó, tem outro tubarão ali na frente Tá de boa? Como é que tá aí o dia? Olha só Quanta maleta, hein? Vamos aí Uma bolinha meio enterrada ali É, os peladão não deram o ar da graça mais, né? Então O que que é isso aqui? Ah Vambora, vambora Vamos ver se a gente consegue agachar esse barco, velho Ó o outro aqui Como assim, velho Rx? Ah, é remédio Remédio flutuando Eu sei lá, mano Tem cada coisa esqui... Ah, mano Outra caverna, velho Como tem essas cavernas, hein? Minha, nossa Que isso, velho Quero sair daqui, mano Eu não quero ficar aqui dentro, não, velho Vambora Caverna Caverna bugadona, hein? Beleza O que que é isso aqui? Pedra Olha isso Bom, dentro dessas cavernas Pode ser que tenha algumas coisas interessantes, né? Mas eu não acho que eu tô... Por enquanto... Uh, tô com muita fome, cara Acho que por enquanto eu não tô muito em condições, né? De invadir assim Velho, aonde que é esse barco, cara? Eu não achei Tá quase anoitecendo já Ó, agora tem essa área aqui que não dá pra caminhar Aliás, até dá, né? Será que eu não vou cair daqui, mano? Tá um troço muito bugado pra cá, ó É Aqui é um lugar um tanto quanto perigoso, hein? Ó, tem uma... É, realmente eu não achei o barco, galera Vamos tá voltando pra casa É... Se vocês acham que eu devo realmente procurar atrás do barco E abandonar esse meu acampamento Esse último que eu fiz, né? Deixem aí nos comentários Ou se vocês acham que é melhor eu ficar onde eu tô mesmo Porque tem maleta perto, né? Tem aí muitos animais, então... Ui! Cuidado Então pode ser que eu esteja num lugar bom, né? Aqui... Aqui, inclusive, é muito fechado, velho Cheio de floresta, né? Pode ser um lugar mais fácil isso aí pro... Pros peladão tá vindo Vambora, velho Vamos correr E eu, hein? Que buraco sinistrão, velho Beleza É, hoje não tivemos muito enfrentamento Opa, mais uma coisinha aqui Tinha umas maletas... As maletas aqui, ó Vamos aproveitar pra... Já que tamo indo embora, né? Que que é isso aqui? Ah, circuitos Mais alguma coisa pra cá? Não Bastante maleta aqui, hein? É, daqui a pouco eu não vou conseguir nem carregar, velho Tanta coisa que eu tô levando, né? Bom, tá anoitecendo já E eu vou partindo aqui pra casa Ih Que susto, gaivota Você é doido, mano? Vamos comer mais uma dessa barrinha aqui, ó Muito bom se a gente for achando várias dessas barrinhas, hein? Pega Isso 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 já foi Vambora, vambora Vambora que tá anoitecendo Eu não gosto de andar de noite aqui, não A parada é sinistra Cadê aquela árvore cabulosa, velho? É, realmente a gente andou bastante, hein? A minha... A minha lanterna é que ela não tá funcionando Isso que eu... Isso que eu não entendi Deixa eu ver aqui Ah, funciona assim Eu tava apertando L e não... Não tá... Agora deu Beleza Olha aqui a caverna sinistrona que eu falei pra vocês também Você é doido, mano Voltar pra casa Dar aquela dormida Eu já começo a... Aliás, antes de terminar a casa aqui Vocês podem falar, né? É... E por que que eu falo isso? Nossa, como escureceu, velho Que isso? E por que que eu falo isso, né? Porque eu sei que... É... Muita gente que tá assistindo aí a série Manja muito mais do que eu, né? O jogo É... Eu comecei a jogar o jogo Quando eu comecei a gravar, né? Então... A gente vai aprendendo aí Com o passar dos vídeos Então... Quem puder dar a dica aí, né? O que que vocês acham melhor Se é eu continuar caminhando pra achar o barco Ou fico por aqui, né? E termino aquela casa que eu já comecei Beleza? Então a gente já chegamos em casa aqui E acho que não vai ter enfrentamento nada Hoje tá bem tranquilo, né? Os peladão lá... Olha Vamos pegar mais desse Aqui não tem mais nada Vamos desligar... Ah, não dá pra... Não dá pra desligar a lanterna não, velho De boa Vamos só chegar em casa aqui Pra ver como é que tá as coisas É... A gente podia... Sempre conseguir acender aqui Esse... Esse nosso totem, né? Ia facilitar bastante Só a fogueirinha aqui, né? Fazer o quê? Beleza Bom, galera Mas foi isso aí Espero que tenham gostado aí do vídeo, né? Continuando aqui com a nossa série de The Force Hoje exploramos bastante Andamos bastante E infelizmente não conseguimos achar O barco ainda, né? Espero ir mais pra frente achar ele Porque vocês falaram que tem bons itens lá, né? Tem inclusive o... O rádio, né? Se não me engano Lá no barco Que você pode escutar ele um pouco E restaurar a sua estamina E galera, eu sempre leio os comentários, né? Eu sempre tento responder Às vezes não é possível responder aí Toda a galera que comenta nos vídeos Mas sempre eu leio as dicas de vocês E tento aplicar nos vídeos, beleza? Então é isso aí Se você tá gostando da série Marca ele como gostei Adicione seus favoritos E me siga lá no Twitter Arroba OBRGamer, beleza? Pode deixar a sua dica Sua sugestão aí, né? Nos comentários Que eu vou responder com certeza, beleza? Então é isso aí Se vemos no próximo vídeo Valeu E até a próxima Fui!